Vamos, beleza? Hoje eu vim trazer pra vocês uma resenha da base da Maybelline Essa aqui que é a FITMA, eu estava super curiosa pra experimentar e agora eu testei E vim mostrar pra vocês as minhas considerações, que eu sou a favor, que eu sou contra Fala tudinho aqui, tá? Antes da gente dar início aqui esse bate-papo, eu queria falar pra vocês que eu sou mega feliz Que nós chegamos a 9 mil inscritos e queria já deixar um suave desafio Que eu gosto de uma pressão, gosto de um desafio, eu gosto de madeira na linha, eu gosto, eu gosto, eu gosto Pra todo mundo que tá aqui me seguindo, que tá gostando da situação, vamos lá Se eu chegar a 10 mil inscritos até o final do mês Será que isso é possível, meu Deus? Se eu chegar, vocês podem colocar um desafio aqui que eu vou cumprir Só não bota umas coisas muito malucas não, tipo assim, pular de uma ponte, atravessar na frente do carro Mas vou dar uma maluquicezinha validamente Ah, faz um... sei lá, gente, pode botar aí, inventa Rapidinho queria contar que um negocinho aqui é tão bonitinho, olha só o que eu fiz Eu criei um novo cenário pra gente! Eu tava cansada de eu ficar virada ali pro guarda-roupa É só isso aí que eu queria esclarecer, só isso tudo aí, pouca coisa, né? Nada demais Então vamos começar então essa resenha aí dessa base Ela vem dizendo aqui que ela é um acabamento mate, uma textura leve e fresca Uma cobertura média e uma duração de 12 horas No resumo aqui da explicação sobre a base, ela vem dizendo que é uma base mateficante Que ela contém micropartículas com efeito de pó pra ficar aquele acabamento bem sequinho Ela não chega a ser um primer, mas ela promete dar um disfarce nas imperfeições da pele Deixando sempre aquela sensação bem fresca e tem uma duração pra segurar o brilho de 12 horas Antes de experimentar eu vou mostrar pra vocês aqui a minha Eu comprei a cor 150 E eu comprei na farmácia pelo valor de R$38,90 Ah, minha filha Isso aqui é pra ninguém abrir na farmácia mesmo, de hipótese alguma Ela tem uma textura bem líquida, ó Tá vendo ela escorrendo? É bem líquida Bem fininha mesmo Vou usar esse pincel aqui da Sigma, que é o F80 E ele está extremamente lipinho, que é pra não ter nenhuma interferência Vim embora Base aplicada só de um lado aqui Mas eu dei um zoom aí pra vocês verem o resultado final Esse lado é um acabamento com base Ficou um aspecto assim bem avaludado, mate Ficou assim bem discreto, né? Não pesou no meu rosto E o outro lado é o lado sem base alguma Aquilo natural mesmo Sem primer, sem hidratante, sem nada Ali só o tom da minha pele mesmo E aí dá pra vocês terem a comparação do lado com e o lado sem Bem, assim que eu apliquei a base Eu passei a mão e eu achei que ela transferiu um pouco Agora já faz mais ou menos uns 5 minutos que eu apliquei E eu apertei bem aqui o algodão E ela transferiu só um pouquinho, tá vendo? Não transferiu muito Então o ideal é você passar e esperar secar mesmo Ela é bem mate Ela não marca as linhas de expressões Ela não acumula em poros Porque eu tô com os porinhos e tem umas linhas bem suaves aqui, ó Na parte dos olhos Mas sem falar muito Vou aplicar aqui do outro lado e já volto Então pronto, gente! Já apliquei Já voltei Passei ela aqui no meu rosto todo Ela realmente cumpre com o que fala Com o efeito mate Ela deu um acabamento bem sequinho na minha pele Lembra até um pouco aquela Time Wise da Mary Kay Que eu adoro Ela deu sim um disfarce das linhas de expressões dos poros dilatados Eu sei que eu ia ter muitas vezes que eu ia ficar falando aqui Ah, mas você não tem poros dilatados nem linhas Gente, eu tenho sim Se você me visse aqui, ó Tete até de frente a frente Você ia falar assim Ah, bandida, tô me engano Eu acho que eu super indicaria essa base aqui Pra uma pele mais madura, sabe? Porque ia fazer mais um efeito baby cream Não ia marcar nas linhas Vai ficar uma coisa suave, vai ficar uma coisa legal Mas assim Se você é como eu Que você quer experimentar Compre sim Porque ela é super válida Pra você estar utilizando no dia a dia Trabalho Ou pra algum Algum compromisso que você tenha Do dia E você não quer deixar aquela pele muito carregada Muito porcelana Que dê aquela aparência Que você já tá maquiada Então Essa base dá um efeito mais suave e discreto Então eu acho que eu super usaria ela Pra trabalho, dia a dia Ou pra você ir ali e ele voltar Super funciona Então foram essas, gente Minhas considerações sobre A base Fit Me Da Maybelline Eu dei meus pós e contras Mas aí vai também do seu gosto Da sua opinião Acho super válido você testar Até porque é desgraça Você passa lá no stand Você experimenta Dá uma pensada Se você quer ou não investir Espero muito que vocês tenham gostado Dessa resenha Eu estava super ansiosa Pra testar essa base Espero que tenha matado Minha curiosidade E a de vocês também Se você gostou do vídeo Não deixe de dar o seu gostei Aqui pra mim Se inscreva aqui abaixo no canal Se você ainda não é inscrito E se você já é inscrito Não deixe de estar compartilhando Esse vídeo Nas suas redes sociais Se você compartilhar Pode me marcar na hashtag Opa, beleza? Que eu vou estar curtindo E comentando Lá na sua publicação Minhas redes sociais Estão sempre aqui pela tela Pra você também me acompanhar Fora das telhas do Youtube Um super beijo E até a próxima Tchau